Bom dia, meu nome é Minéia Veloso, mãe de Fernando Eduardo Veloso Kistner, que se acidentou, um dos meninos que se acidentou no caminhão do quartel ontem de manhã. Foi momentos de muita angústia, muita tristeza, e eu fui ver ele ontem no hospital, que a psicóloga me ligou de manhã, cheguei lá no hospital, quando eu vi aquela cena dele, todo machucado, todo sanguentado, que ele deu 15 pontos na testa, tipo 7 assim, 5 aqui e 2 na sobrancelha, né? Braço quebrado, a perna cortada, eu vi ele todo inchado, boca toda machucada, os amigos dele todo machucado, me deu uma coisa tão ruim, tão ruim. Aí eu disse, filho, o que aconteceu? Filho, mãe, morreu tudo, na cabeça dele tinha morrido tudo, porque ele viu todo mundo desmaiado, caído, ele rolou do caminhão, né? Aí, uns ele conseguiu dar um apoio ainda, mas daí ele foi subindo, aí um outro amigo dele ajudou, ele tava assim, que não dava nem pra reconhecer, todo sanguentado. Mas graças a Deus, hoje, agora ele tá bem, assim, tá lá no hospital do quartel, eles tão ajudando eles, né? Mas assim, fica aquela coisa no coração, o psicológico deles, como que não deve estar agora, né? De cada um pensando que hoje é que caiu a ficha, né? Ontem foi tudo adrenalina, hoje eles tão, certo, com o corpo todo dolorido, porque foi rolado uma altura muito grande, que aquele caminhão, com um monte de gente junto, se agarraram no meio, caíram um, quem mais podia ajudar o outro? Inclusive, tinha até uma mulher junto com eles que caiu. E foi uma cena, assim, ó, de horrores, horrores. E imagina, aquele hospital, era só criança chegando, porque, né, 18 anos, era só os meninos chegando, um atrás do outro, as enfermeiras deram até prioridade só pra eles, chegando um atrás do outro, desesperado, e quem mais podia atender? Assim, eles atenderam a gente muito bem, assim, lá. Mas agora, o que eu falo, assim, que ele tá muito bem, e eu peço pelas mães aí que perderam seus filhos, que é a mesma coisa que fosse com a gente, né? Porque se um filho morre, todas as mães sentem. E é uma coisa muito triste que a gente tá sentindo. É uma coisa, assim, que a gente nunca vai esquecer. E eu só peço a Deus, assim, que cuide do coração dessas pessoas, que uns agradecem, né, pela vida que conseguiu ter de volta, né? E só o que eu posso falar.